Por mais para agora, Felipe Drugovi, ele acaba de descer do pódio de integral mais alto da primeira torrida de Bahrein. Largou na segunda posição, provavelmente poderia ter sido a primeira se não fosse atrapalhado na segunda, sem estar esteja na porta do Palimpar, mas, de qualquer maneira, acho que, no momento, o Drugovi não tem nada para reclamar. Bem-vindo, Felipe. Começou a sua corrida. E aí, Lito, muito obrigado de novo por me receber aqui. Acabei de sair do carro, praticamente. Acabou a corrida agora há pouco. E, não, foi ótimo. Não posso sair e tomar absolutamente de nada. A corrida ontem foi... A corrida ontem, não. A classificação ontem foi ótima já, como segundo lugar. O Clima de Segurovi foi atrapalhado um pouco na segunda volta, mas muita gente teve nenhum mesmo problema. Então, não posso ser chamado que a segunda vez foi ótima. Principalmente vindo de Sochi, que era... Foi o final de semana pra gente, do ano. E, agora, largando de segundo, o campeonato... E, depois, tendo um ritmo desse, foi incrível. Incrível. A primeira vitória na corrida principal. E, eu acho que... Eu, simplesmente, não sei dar uma grita nesse ritmo. Mas, estou muito feliz e muito grato pela equipe e pelo trabalho. Bom, amanhã, você larga na oitava colocação. Não é uma posição muito tranquila, né? Pra tentar uma nova vitória. Mas, você está com o carro pra ir pra frente de novo no domingo? Estamos. Se depender de hoje, estamos com o melhor carro aí na pista. Mas, é... Nesse campeonato, nunca se pode dizer nunca, né? Tudo pode acontecer. Uma corrida vai ser rápido, outra vai ser lento. São coisinhas minúsculas que podem mudar o resultado completo. Então, vamos tentar de novo. Pegando de oitava, agora, completamente sem pressão, né? Porque é uma vitória, assim, na primeira corrida. Ele atira a atenção inteira no final de semana. Vai pra corrida, o que der, deu. E, logicamente, tenta trazer uma maior quantidade de pontos pro campeonato. Mas, sim, eu acho que se tudo foi de acordo com como foi hoje, a gente tem um belo carro, um belo pacote pra ir pra frente. Bom, você venceu pela terceira vez no ano, voltou a ficar entre os dez primeiros do campeonato e está numa situação muito, muito evidente, muito boa. Já está definido o ano que vem? Já sabe dizer em que categoria você vai estar no ano que vem? Já sabe dizer em qual equipe você vai estar no ano que vem? Bom, é... Saber dizer, eu sei. Só não posso dizer. Provavelmente vai ser formulador, sim, mas... Provavelmente não vai ser lembrado, mas a gente vai não sair no equipe depois do que já está tudo no ano. Então, por enquanto, eu não posso abrir a boca e falar sobre isso. Então, tem que focar agora nas duas últimas coisas. Por favor, repete que eu não ouvi. Não, eu falei, eu tinha falado nas duas últimas e na verdade só nas três. Muito obrigado pela tua participação aqui. Mais uma vez, parabéns. Resultado espetacular. Você deixou o sábado aqui dos brasileiros que estão ligados no outro mundo livre. Muito, muito bom, muito, muito feliz. E pode ter certeza que amanhã, de novo, vai estar todo mundo colado no YouTube. Obrigado aí pela atenção. Valeu, Lito. Vamos falando aí. Muito obrigado a todos por ter conhecido para me apoiar aí. Mas acho que o despertador foi bom hoje. Então, muito obrigado a todos. E bora para o próximo amanhã. Valeu. Valeu. Eu vou... Eu tenho que ficar por uma noção. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.